Vamos falar de combinação de papel com cabide. A Ider já ensinou a gente a fazer um monte de coisa legal. Nesta combinação, o que me surpreendeu. Agora ela vai falar, gente, um centrinho de mesa. Olha que show! Você não vai gastar praticamente nada. Confira. Que sensacional! Não é verdade, gente? Eu achei muito essa dica. Meus parabéns! A Ider está sempre cheia de criatividade. E você vê que, Márcio, às vezes fala, mas eu não tenho uma mesinha para colocar o meu notebook. Aí a Ider trouxe essa dica para a gente maravilhosa. Ó, arrasou!